Música Muito bom, chefe. Mais um no primeiro beer. Começa com ele. Copiado. Qualquer aqui vivo pode ser um problema. Mata eles em silêncio e vai até a barca. Vamos acabar com isso. Estou ligando à área. Estou ligando à área. Estou ligando à área. Estou ligando à área. Cass, você está bem aí? Melhor do que nunca. Você está ligando à área. Onde está você? Porra! Eles vim. Vámonos! Vámonos! Continua assim. Vámonos! 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 O que é o que é o que é? Puta merda! Puta merda! Mas que merda tu és? Eu vou atirar um pra Bravo. Como tão indo? Tamo quase na barca. E botando a Alcatala pra nadar. Vão o mais rápido que puderem. A gente não tem muito tempo, John. Atenção no bote de patrulha. Viva com ele, CD. Entendi. Inimigo morto. Bom trabalho, Sargento. Aqui tem outro barco patrulhando. Pega ele. Aqui tem outro barco patrulha. Você fica mantendo! Porque não é bom. Ah. Ele é o bale, John! Ai, Deus, mentor這邊 até! Como eles saibam! Ah! Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Ótimo trabalho. Ida. Temos que descobrir pra onde o Hassan está indo. Pará aí. A gente acorda ele e bate um papo. Você acha que ele vai falar? Eu sei como convencer ele. Coronel Vargas. Chefe de estação Laswell. Se você me chamou pelo sobrenome, a coisa deve ser séria. E é. Eu preciso de você, Alejandro. Vá lá. O Cartel de las Almas vai atravessar um terrorista iraniano pela fronteira. Laswell, terrorista nenhum atravessa a fronteira sul. Eu sei disso, eles também sabem, mas é isso mesmo que eles vão fazer. Eu preciso que separe eles. Quem é o alvo? Major Hassan Ziani. Tá. Quando? Essa noite. A gente tem um drone de patrulha. Tô acompanhando. Tem movimentação aí embaixo. Tem imigrantes na água. A guarda das fronteiras daqui. Os traficantes usam eles pra distração. Podem estar atravessando o Hassan agora. Copiado. Onde que tá o FBI? Há uma hora daqui. Só tem vocês por enquanto. Espera. Rodolfo, os imigrantes são uma isca. Alvo tá em movimento. Eles devem ter cruzado o rio num barco. Vamos lá descobrir. Boa ideia. Tamo indo, Watcher. Alejandro. Não deixe o Hassan cruzar a fronteira. Copiado. Desligo. Se ele cruzar, a gente não tem jurisdição nenhuma lá. Então não vamos deixar que ele passe. Olha, coronel. Ali. Ali no norte. É o barco deles. Para aqui. Escuta. Estão levando o Hassan aí rápido. Ainda dá pra pegar eles antes deles cruzar. Entendido. O muro tá em frente. Se prepara. O cartel das Almas junto com o Irã. Essa é nova. E se ele atravessar? Aí a coisa muda. Escuta. Vozes. Tô vendo quatro deles. Desliga a luz. Tô vendo o Hassan. Topo do muro. Desliga a luz. Eles vão ver a gente. Rodolfo, desliga essa luz. Limpo. Limpo. Watcher. Limpo. 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 E performance tratado de celular. O alvo passou e tá em movimento. Tamo indo atrás dele. Coronel, não é uma boa ideia. Vocês não têm autoridade nem pessoal lá. Eu sei. Fica no pé do FBI e chama a polícia local. Câmbio! Rodolfo, usa a escada! Anda! Tem visual? Negativo. Ele correu. A gente vai atrás dele. Anda! O cartel vai levar ele pra um esquadrinjo na cidade. Vamos achar ele? Entendido. O Hassan tem mais reforços que a gente. Fica atento. O Hassan foi por aqui. Anda! Aí! Sai da porra do meu jardim! Deus que te mata, gringo! Então, retrocede! Agora, você vai por aqui. Vamos! Tem alguém lá fora. Filhos da puta! Por aqui! Aí! Forças especiais! Fica aí dentro! Vocês estão no meu quintal, merda! O jardim tá limpo. Vamos! A casa na esquina. Acho que alguém atravessou o muro. Sim, vou ver. Abre. Eu te cobro. Sai daqui agora! Tá desagendo. A polícia tá chegando. Vem pra cá. Não atira. Civis moram nessas casas e a gente é estranho aqui. Forças especiais! Forças especiais! Quarto limpo. Anda! Filhos da puta! Quer apanhar também? Larga essa arma! Vai se fuder! Sai da minha casa! Não, não, não! Não atira. Civis moram nessas casas e a gente é estranho aqui. Forças especiais! Forças especiais! Quarto limpo. Anda! Filhos da puta! Quer apanhar também? Larga essa arma! Vai se fuder! Sai da minha casa! Sou das forças especiais! Você tem três segundos pra sair daqui! Não, não, não! O Hassan não tá aqui. Vamos! Watcher, tamo na esquina das flores com a Barajas. O alvo foi pro oeste. Há um esconderijo. Copiado. A polícia local tá indo pra ele. Oigan, está por aí já! Oigan! Nos vejo! Patrulha do cartel. Aquilo local tá indo pra ele. O que é isso? 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 Só faz o que ele disse. A gente explica. A Laswell conseguiu. Que porra é essa? Para! Larga a arma! Vem até mim! Quero ver suas mãos vazias e atrás da cabeça! Faz o que eu tô falando, eu vou atirar! Entendeu? A gente tá do mesmo lado. Se eu precisar! Se eu precisar! Ser surdo, caralho! Vem até mim e não abaixa as mãos! Sou o Coronel Alejandro Vargas, Forças Especiais. Estão atrás de um terrorista. Gomes, segura. São os homens dela. É difícil diferenciar vocês dos caras do cartel. Cadê o seu suspeito? E政府? Eu vou agirar! Eu vou agirar! Eu vou agirar! Eu vou agirar! Não! Não! Se mexe, vamos! Tem mais dois chegando. Ataca quando puder. Se mexe, vamos! Tem mais dois chegando. Ataca quando puder. Meu Deus, não salveu. Rasculha lá dentro. Cobri as saídas. Estou entrando. Irmão, policia! E aí? Que burra é essa que fez... Se o meu treinado na frente seria o efeito ainda O melhor que pode Cuidado Indo pro primeiro andar Puta que pariu Vamos queimar tudo Você sabe quem eu sou? Você é um terrorista, pendejo Sou um soldado Eu estou aqui pra lutar Não Deixa ele queimar, igual a Gorbrani Tô vendo fumaça, qual é a situação? Rodolfo Eu tô entrando agora Coronel, não Eu não vou sair dessa Onde você tá, Rodolfo? Escuta, o Hassan fugiu Eles levaram ele Rudy! Tem algo cruzando o Atlântico É um navio Ele vai fazer uma entrega Aguenta aí, irmão Tô contigo Tô contigo Eu vou te dar um salvo Pra descobrir A gente tem que capturar o Hassan e interrogar ele A gente vai mandar o Sol e o Ghost Se juntarem com as forças especiais mexicanas E com todos os homens que eles tiverem Não dá pra começar uma guerra no México Claro que não Eu vou mandar o Philip Graves e os MPs da Shadow Company As regras de combate deles são diferentes E isso vai ajudar na nossa missão Entendido, senhor Vamos achar o Hassan Alejandro! Sargento McTavish Prefiro o Sol Tenente Alasmo chamou você de Ghost Na real, o nome que ele prefere mesmo é... Ghost, tá bom? Essa é a Cidade das Almas Nunca estive no México Aqui não é o México Aqui é Las Almas O Shepard mandou um pessoal pra reforçar a gente Estão trazendo material Vão precisar de espaço Minha base é a sua base Boa! E cadê o Hassan? No esconderijo do cartel a dez quilômetros Entra! Vamos, movem-se! Aliens, aliens! Esse é o segundo em comando Sargento Major Rodolfo Parra Le tengo miedo a los fantasmas Você fala espanhol? Não Vai falar PSUV branco quatro armados Opa, calma aí Isso é normal aqui Armas nas ruas é jurisdição da polícia E onde está a polícia? Bom, Las Almas tem um problema muito sério. Tem pouca gente que segue a lei e a grande maioria dos que não se corrompem, desaparecem. E como fica o exército? Os soldados são bem treinados, então os traficantes recrutam eles. E vocês não? Aqui é a nossa casa. Nos chamam de Los Vaqueiros, os Cowboys. A gente ama aqui e daria vida por esse lugar. Crianças, balões e águas. Essa é nova. Os traficantes conseguem ganhar o povo com generosidade. Até as crianças? Especialmente as crianças. O que tem nos lençóis? Narcomandas. São do cartel. Mensagem do El Sin Nombre. Ameaças marcando o território. Eles mancham nossas ruas de sangue. Quem é Sin Nombre? El Sin Nombre. O Anônimo. O líder do cartel de Las Almas. Onde a gente acha ele? Não acha. Ninguém sabe quem ele é. Mas ele tá em tudo. Esse é o desafio. Mas os vaqueiros amam desafios. Com essa máscara, você vai estar em casa aqui, Ghost. Oi, calma-la. Tem bloqueio. É o exército. Pra direita, vamos por outro lugar. Por quê? Tem tropas que são controladas pelo El Sin Nombre. Como eu disse, ele tá em tudo. Guarda-trona, Hassan no vilarejo do outro lado do rio. Espero que ainda estejam lá. Líderes, venham comigo. Copiado, Carnal. Fogo liberado, vaqueiros. Vou avancer. Onde botaram o Hassan? Casa Branca de dois pisos. Fim da cidade. Todos os victoros, atenção. Três, dois, um. Entra, entra. Tá limpo. Avança. Tem civis? Nenhum. O cartel tomou conta. Virou... Tchau. 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 Vou fazer uma missãozinha no DMZ agora. Só 30 e poucos minutos, não fica muito grande. Já vou abrir outra live no DMZ. Conta secundária.